Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ver mais uma, pode ser? Podemos levar agora. Só se for agora. Em altas horas. Uh! 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 Estive pensando em me mudar. Sem te deixar pra trás. Resulta pensar em nós. Vou te levar daqui. Vou te levar, yeah. Te levar daqui. Vou te levar, yeah. Te levar daqui. Uh! Se aquele tempo ficou pra trás. Se eu nunca fui feliz ali. Resulta pensar em nós. Vou te levar daqui. Vou te levar, yeah. Te levar daqui. Vou te levar, yeah. Te levar daqui. Vai! Assim... OAfter Simele e o sujeio. Sempre ci να broader mas! Se eu nunca Quốc off e vai. Doco que eu pas projeto as cosas. Será que eles foram, se foram. Sem SRAM! Se foram paul, né. Find. sido responder n Jamie F blankie. Se eventualmente atrás. Eu nunca fit na Paa Se eventualmente atrás. E aí E aí E aí E aí E aí